Música Muito bem, olha, presta atenção nessa notícia que você vai ver agora, você vai ver? Vai ver? Não, essa notícia está no site, está no site a gazeta.net, no site a gazeta.net E este fato aconteceu de madrugada, hoje de madrugada Um grupo de estudantes de enfermagem encontrou uma mulher que estava se contorcendo de dor Em uma calçada na ladeira do Bola Preta Presta atenção, presta atenção A mulher gemendo, se contorcendo de dores Os estudantes iam passando A mulher estava prestes a dar à luz É! A mulher ia ter neném, ia ter bebê Cadê as fotografias? O grupo publicou essas fotos nas redes sociais A mulher grávida foi colocada no carro para ser transportada para o hospital Mas as contrações não permitiram E a criança, uma menina, nasceu ali mesmo Dentro do carro, pelo relato dos próprios estudantes Eles estão custando o primeiro período de enfermagem A equipe do site a gazeta.net tentou contato com os estudantes por telefone Mas não obteve retorno Sabe-se que uma equipe do SAMU auxiliou a parro-nascimento Olha só! Nasceu o nenenzinho aí E nenenzinho quando nasce, coloca a foto dele Coloca a foto dele E é tudo, nasce tudo com cara de joelho, né? Nenenzinho quando nasce Bebezinho quando nasce, eles Tu tem a carinha de joelho É, enrugadinho Isso aí Esse pessoal que está fazendo enfermagem O primeiro período já está começando bem, hein? Está começando bem Material completo, você Você tem no site a gazeta.net Onde a notícia é atualizada minuto a minuto Lá o pessoal não para Não para